Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Meureka, eu sou o professor Marcos dos Anjos. Hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a questão dos videogames. O assunto é, qual o efeito dos jogos de videogame sobre o cérebro? Será que muda? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá então! Muito bem, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre a questão dos videogames, dos jogos de ação e o efeito deles no cérebro. Olha que interessante! Muito bem, a gente sabe que, meu, igual criança que nunca brincou de videogame, né? Em alguns lugares do mundo, nos EUA, por exemplo, cerca de 90% das crianças jogam videogame. Então a gente pensa normalmente que, pelo menos, era assim que a gente imaginava há um tempo atrás, que quem mais jogava videogame era quem? Criança. Mas, na média, na média, as pessoas que jogam videogame têm 33 anos de idade. Isso naquele país, nos EUA. Então, isso chama atenção, né? Porque, meu Deus, o que a gente ouve falar sobre videogame? Ah, que prejudica a visão. É uma primeira coisa. Ah, que a pessoa fica mais distraída jogando videogame. Então, um grupo de neurocientistas começaram a ir atrás disso, para ver se era verdadeira, né? essa afirmação, porque a gente escuta muito isso, principalmente dos pais, né? Então, uma da neurocientista, chamada Daphne Bavillier, nossa, até eu confundi em falar Bavillier, no laboratório dela, começou a testar essas coisas para ver o que acontecia, para ver se realmente prejudica a visão, né, o videogame. Então, como eles testaram isso? Eles testaram pessoas com 5 horas por semana, 10 horas por semana, 15 horas por semana, tá? Para ver. Bom, o protocolo deles era assim, era 40 minutos. As pessoas, os participantes da pesquisa jogavam 40 minutos por dia. Então, quando completasse 5 horas, parava, aquele grupo parava. Depois, quando completasse 10 horas, o grupo de 10 horas parava. E quando completava 15 horas, o grupo de 15 horas parava, de jogar esses mesmos videogames de ação, tá? Muito bem. O que que eles descobriram é que a visão, ao contrário do que se dizia, que piorava a visão, não. Os três grupos, 5, 10, 15 horas jogando videogame por semana, não piora a visão. Aliás, melhora a visão. No que diz respeito a ficar mais distraído, ou seja, atenção, né? Então, eles ficavam, então eles tinham uma piora, será, no estado de atenção. Também não era verdadeiro. Aliás, esse grupo melhorava a atenção. Olha só. Os três, 5, 10, 15. Então, jogar videogame, então, nessas condições, né? Jogos de ação. Então, 5, 10, 15 horas. Melhora a atenção. Melhora e começaram a pesquisar mais coisas aí. E eles viram que, no aspecto da neurociência, eles fizeram os testes, né? Do que acontecia em relação à atividade cerebral, quando se estava jogando, no início, comparado com o final. Então, o que que eles descobriram foi que três lobos se sobressairam. Tem os compartimentos do cérebro. Eu tenho aqui um hemisfério cerebral para mostrar para vocês. Eles descobriram que o lobo parietal, que é esse lobo aqui, melhora o funcionamento. Melhora a atividade do lobo parietal, tá? E o que que esse lobo parietal faz? Ele orienta a nossa atenção. O lobo parietal. Então, o lobo parietal melhorava a sua eficácia, a sua atividade de atenção. Era melhorada. Comparando indivíduos antes do teste e após o teste. 5, 10, 15 horas de videogame. Mas eles não viram que era só o lobo parietal que melhorava as suas funções. Eles descobriram que o lobo frontal também. Esse que fica aqui na frente, ó. Esse aqui na frente, esse aqui. E esse lobo, ele controla como nós sustentamos a nossa atenção. Como nós sustentamos a nossa atenção. Ou seja, nós tomamos a decisão de prestar atenção naquilo. Então, porque você está atento a uma coisa e ficar atento por um determinado tempo, né? Significa você sustentar a atenção. Então, lembra, o parietal faz o quê? Orienta. Orienta a nossa atenção. Então, vamos voltar para aquilo. Mas, como eu me mantenho, né? Atento, é o lobo frontal. E esse lobo frontal também melhorava o seu aspecto funcional. Além disso, melhorou também o córtex límbico. Córtex límbico, gente. Essa região aqui, ó. Córtex límbico. Por que o córtex? Porque o sistema límbico tem a parte que não é córtex. Nós chamamos de regiões subcorticais. Que tem aqui tálamo, hipotálamo, epitálamo. Tem o século do pelúcido. Tem fórmix. Essa região seria subcortical. E a parte cortical límbica é essa daqui. Então, melhorava o córtex límbico. Especificamente, o síngulo. Esse aqui é o giro do síngulo. O síngulo anterior. E o síngulo anterior, ele trabalha, dentre outras coisas, em como nós alocamos a nossa atenção, como nós voltamos a nossa atenção, para resolver um problema. Para resolver um conflito. Então, veja que interessante. Diferente do que muitas vezes a gente escuta por aí. Não prejudica a visão. 5, 10 e 15 horas por semana. Não prejudica a visão. Pelo contrário, melhora a visão. E, fica claro, que melhora a plasticidade cerebral. Em lobo parietal, lobo frontal. E o córtex do lobo límbico. Principalmente o símbolo anterior. Isso é um pouco surpreendente para algumas pessoas. Não é verdade? Mas, é isso o que aponta as pesquisas. Daí, o interesse que algumas pessoas têm em produzir jogos de videogame para a educação. Porque se eu aumentar o nível de motivação, de atenção e de interesse por videogames voltado para a melhora do aspecto educacional. Imagina quanto proveito a gente pode tirar. Quanto do cérebro a gente pode melhorar. Não é verdade? Então, pessoal, era essa. Esse é o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha. É bem interessante. Repare. Videogames, jogos de ação. Para cada videogame tem que ver o efeito que ele causa no cérebro da gente. Então, é óbvio que tem jogos que podem ser agressivos. Então, tem que ter um certo cuidado. Violentos tem que ter um certo cuidado. Mas outros podem, de ação, podem ser interessantes no sentido de aumentar a plasticidade cerebral. Nem tudo é tão ruim. Ou, nem tudo pode ser aplicado de uma outra maneira. Para que se tire benefício para a plasticidade cerebral. Para melhorar a atividade cerebral. Tá bom, gente? Era isso aí por hoje. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa lá o seu like. Deixa. E se inscreve no canal. Compartilha, gente. E comenta. Comenta. Comenta, porque é muito legal. Tá legal? Comentários nos ajudam bastante. Um abraço. Tchau, tchau.